Música Oi, colegas senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um programa Joias da Nossa Terra Hoje estamos na segunda edição deste programa E hoje teremos a apresentação de vários cantores, vários artistas de toda a nossa região De Centanópolis, de 1º de maio, de Londrina E a você que é artista, que quiser se apresentar também no Joias da Nossa Terra Não esquece não, o telefone é 439-9161-7373 Hoje nós estamos, deixa eu ver aqui aonde? Muito bem, está na segunda folha do papel Agradecendo aí a esposa do Alex que me cendeu o caderno que eu esqueci hoje Mas tá bom, estamos aqui no Rancho Cantinho do Alex Grande amigo Alex, que é do Alex Produtos de Limpeza Alex Produtos de Limpeza tem tudo quanto é tipo que você precisa, mulher, pra ficar assim ó Fazer as coisas facinho, facinho né É também limpa pedras, o leio, enfim O que você precisar, Alex Produtos de Limpeza Propone 991267177 E a estrutura sonora é do DJ Eric Tanto a estrutura sonora quanto a parte de iluminação que nós temos aqui Pra você que quiser contratar os serviços aí do nosso amigo DJ Eric 991614488 Nós estamos aqui hoje, desde meio dia né o Leo Uma hora né Então a gente, os cantores foram se apresentando agora já é quase 6 horas da tarde Eu já tô rouco de tanto cantar com os cantores Mas a gente vai fazer o programa aqui, como é que tá a voz? Tá meio a boca, mas vai dar pra fazer Pra quem não conhece esse daqui, é o Leo Mondeck Ele já teve participação no primeiro programa Mas ele está aqui hoje novamente pra fazer aqui mais uma apresentação artística É isso meu padrão? Com certeza, tava aí, sempre Hoje você não vai parar Hoje, porque no programa passado o Leo veio com a gente Né, e a namorada dele falou Não, hoje eu deixo você ir, mas no próximo eu vou Hoje, hoje você tá amarrado aqui Hoje eu tô Né, você veio com a aljima Hoje eu vim, eu vim de polícia Como é que é o nome da namorada? Suiane Suiane, ê, Suiane Uma salva de palmas gente, pra Suiane Veio aqui acompanhar o namorado Tá certo, é isso aí Olha gente, hoje nós teremos a apresentação de 7 artistas Dentre eles aqui, na primeira mão, o Leo Mondeck Na sequência, o Tiago e Ricardo aqui de Sertanópolis O Rafinha de Londrina O Ribeirão e Sertãozinho Eita Ribeirão e Sertãozinho de Sertanópolis aqui Nós vai trocar ideia, viu Ribeirão e o Sertãozinho Daqui a pouquinho nós troca ideia com vocês, tá bom? O Ítalo Verreira de 1º de maio também tá ali marcando presença Daqui a pouquinho vai cantar O Cassiano Paes de Sertanópolis E o João Marcos e Paulo também por aqui Daqui a pouquinho na guitarra nós teremos também A apresentação aqui do Ticão É, Ticão Ticão, é Vai tá na guitarra daqui a pouco acompanhando os meninos aqui, tá bom? Leo, quantos anos você tem, meu amigo? Eu sei que eu já perguntei no programa passado Mas quem tá assistindo pela primeira vez agora vai te conhecer um pouquinho melhor Dezenove anos Dezenove anos? Canta desde os? Desde os dez Dez anos De Barzinha tem três anos É Meu pai As músicas que você mais gosta de cantar assim Que você começou cantando com o Pititico? Olha, quando eu comecei, infelizmente, foi É, Borboleta Essa é a primeira música que eu cantei assim É, mano? Eu fui essa Vitor e Léo É, Vitor e Léo, né? Vitor e Léo Na época tava explodindo, né? É verdade Na época foi sucesso Vitor e Léo tá restaurado Na época dele, que pra mim parece que foi o mês passado Pior A época de Léo, né? Tá certo Você cantava com o teu pai, né? Teu pai cantava sempre com a gente Sim, sim Ainda canta até hoje É, canta? Porque não quis vir aí O pai dele, pra quem não conhece, é o Cidio Mondeca Essas horas deve tá ferrado na sinuca Certeza Com certeza E tomando uma cerveja bruta Tomando uma balada Tá certo, tá certo Mas vamos deixar de delonga E passa o seu telefone de contato Pro pessoal que estiver assistindo o programa agora E quiser contratar Léo Mondeca De repente pro aniversário Um casamento Uma festa Um show Enfim Pra o que quiser É, meu telefone é 43991860219 Repete aí Se bem que vai tá aqui na legenda Mas repete Mas eu repeti também 43991860219 Vamos lá Onde chamar você vai Chama que eu vou Pagando bem que mal tem Que mal tem, né? Vamos lá, gente Com vocês Léo Mondeca Diretamente de 1º de maio Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Seu futuro em meus olhos E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me mente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Do contra de arreg suspect Oh, linda Oh, linda Onde a mim seus segredos Os teus sonhos Diga quem é você Tony Stark Lindale Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Oh, linda Essa é para os apaixonados, hein? Vamos, vamos ver, tá, senhora A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apaixonei, quando vi os teus sorrisos lindos se abrindo Despedindo lindo Oi, sem querer Quando vi os teus sorrisos lindos se abrindo Despedindo lindo Oi, sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Oi, sem querer Eu sem nenhuma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Ei, paixone Você é apaixonado demais Já tá vendo a morada ali, ó Ficou verdade, ó Essa ideia Vamos ver uma boa agora Difícil demais Te amar assim Nem a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar Suiame Quase uma loucura O que você sabe Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar De bem da minha vida Perto dos meus olhos e do coração Quem sabe é assim, ó Eu te amo, meu Deus Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo, meu Deus Vai É mais É mais Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Tu já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Só não me perdo Mas Que foi Do seu diário arrancada Quem sabe agora Só não me sinto Que desta Alguma esperança Saudade Quero atacar Essa página A minha vida Vamos reforçar de novo Você Só não me sinto E desta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Quem gostou Vamos bater palmas Esse é o Neomondeck Uma salva de palmas Gente E com direito A declaração De amor E tudo Sua namorada Que com vermelha Da cor de um pimentão Mas Léo Obrigado Pê Por estar aqui junto com a gente Na apresentação De mais esse programa E você pode ficar à vontade Com as considerações finais A agradecimento Fica à vontade Com certeza Quero agradecer Primeiramente a Deus Por estar aqui Se eu fosse ele Ninguém estava aqui E seguramente A você O Eric A todos que estão envolvidos Por eu ter chegado aqui Eu sei que eu tenho uma carona Vem vir aqui Nossa senhora Coisa boa demais E todo mundo aqui Que está presente aqui Agradecer a todo mundo Que está presente aqui Que gostou pelo jeito Pelo sorriso de vocês Só até agradecer Muito obrigado a vocês A carona foi boa Mas ele vem meio com medo Ele vem meio com medo E Ricardo No programa Joias da nossa terra Aguenta aí Já já a gente volta Tchau 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 Tchau